A Aline é diarista e agora está à procura de um emprego fixo com carteira assinada. Expectativa, estou com uma expectativa que vai dar certo, a gente tem que ter fé, estou aqui na torcida. Carlos veio há poucos meses da Bahia com a mulher e o filho. Os três procuram oportunidades de trabalho em Goiânia. Estou disposto só a trabalhar. Nós viemos para trabalhar e eu espero que eu consiga, né? Uma vaga de emprego em alguma área. Eles procuraram esta empresa de consultoria em recursos humanos em busca de uma vaga de trabalho. Aqui os candidatos fazem um cadastro, passam por entrevistas e o currículo segue para a empresa com mais chances de contratar. Sandra é a diretora da unidade e diz que o índice de contratação por aqui fica em torno de 89% a 95%. O segredo é ter a qualificação necessária e entender que as empresas precisam das pessoas certas nas vagas certas. E nós trabalhamos por competência, então é o ponto principal. Olhar a competência que a empresa está precisando e trabalhar dentro disso. Segundo dados do Fórum Econômico Mundial, até 2025, a estimativa é que o mercado de consultorias de RH cresça 50% no Brasil. Para acertar na contratação, existe uma série de desafios e a recrutadora dá algumas dicas. Contratar corretamente tem a ver com observar o candidato como um todo, avaliar as competências técnicas, que é essa capacidade que a pessoa tem de entregar aquilo que se espera. Além disso, quais são os comportamentos que essa pessoa desempenha no dia a dia de trabalho. Lembrando que esse é o principal motivo pelo qual as pessoas são desligadas das empresas. E um terceiro e muito importante é o fit cultural. É quando a gente vai analisar o que essa pessoa traz, o que ela valoriza que essa empresa oferece. Quando nós conseguimos encontrar essa junção aí de técnica, comportamento e cultura, aderência, o candidato entra na empresa. Ele tem uma aderência mais rápida, ele consegue entregar resultados melhores e a empresa tem menor custo. Pelo terceiro ano consecutivo, Goiás lidera a geração de empregos aqui na região centro-oeste. Dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, mostram que o Estado fechou o ano de 2023 com um saldo positivo de mais de 50 mil oportunidades de trabalho. O saldo positivo em Goiás é a diferença entre admissões e desligamentos registrados ao longo de todo o ano. O destaque é o setor de serviços, responsável pela geração de mais de 28 mil empregos formais. O segmento foi impulsionado principalmente por atividades envolvendo informação, comunicação, ações financeiras e imobiliárias. Depois aparecem o comércio e a indústria. O novo Caged aponta ainda a quantidade total ativa de empregos com carteira assinada, que atualmente é de mais de 1 milhão e 400 mil empregos. Em 2020, eram 1 milhão e 117 mil, um aumento de 252 mil no período de três anos, o que representa um aumento de 21,4% no número absoluto de carteiras assinadas em Goiás. Deise, a diretora de RH, explica que as empresas de consultoria de recursos humanos atuam como uma importante ponte entre o trabalhador e o empregador. A empresa tem que entender que hoje ela também é escolhida, então ela tem que fortalecer muito a marca empregadora. O que ela tem de política de carreira, política de benefício, como que é esse clima, como que é esse ambiente, qual que é cultura, para você entender qual candidato que melhor se adeque. Eles também têm que entender que pós pandemia houve um momento de mudança de valores. Então, os candidatos também estão buscando, apesar de precisar colocar o arroz e feijão na mesa, mas também estão tentando equilibrar um pouco a qualidade de vida. Não só o ter, mas o ser também. Tchau, tchau.